É muito comum as matérias estarem tramitando no Congresso, quer seja na Câmara, quer seja no Senado, e de repente aparece um mandado de segurança junto ao Judiciário pedindo que essa tramitação seja suspensa, seja parado o processo. Então eu apresentei um projeto, já está na Comissão de Constituição e Justiça e em várias comissões, no sentido de que não se possa mais, de forma alguma, paralisar a tramitação de um projeto no Legislativo. Tem que esperar o Legislativo concluir a sua decisão, a sua tramitação e depois, se alguém se sentir prejudicado, vai ao Supremo, vai ao Judiciário reivindicar a sua suspensão. E não interromper a tramitação de uma proposta legitimamente apresentada e causando, portanto, prejuízos incalculáveis, não só para o autor do projeto, mas para aqueles que vão se beneficiar dele.